E aí você vai mostrar o que para a MC Divertida, para as suas bonecas, né? Quais são as bonecas e boneco que está aí? É a... É a... MC Divertida, Maria Clara, A irmã do JP, a Valentina Pontes, a Masha. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, amiguinhos? Oi, Valentina Pontes. Oi. Oi, o JP e Maria Clara e... Oi. Divertida e Masha. Oi. Oi, minha mamãe. Hoje eu vou mostrar as coisas da minha escola que eu fiz no ano passado. Ah, que legal. Primeiro, filha, vamos mostrar a primeira tarefa, o primeiro desenho para a MC Divertida. Mostra para ela, começa mostrando. Eu vou mostrar para todo mundo mesmo? É, aí... Então eu vou mostrar para todo mundo, então. Vamos ver. Vai, a primeira atividade. Abre que a mamãe vai mostrar. Olha, aqui começa... Eu fiz uma pessoa colada com palito. Com palito. E que cor que você pôs, colou o papel aí? É, eu coloquei o papel amarelo. Amarelo da cor da roupa da MC Divertida e da calça da Valentina Pontes. E do cabelinho da Masha. E do cabelinho da Masha, que faz parte lá do... Da Masha. Da Masha e do Urso. Muito bem. Muito lindo o seu desenho. Você pode pintar o coelho mesmo. Esse é o coelho, filha? Que lindo você pintou. Olha, pessoal, a atividade da Aninha na escola. Esse é o número um. Um dia, um dia, um dia. Dia? Dia? De quê? Número um de... Uma maçã, uma banana. Ô, Maria Clara, você sabe bem matemática? Eu sei. Eu sei. O número um é o primeiro número que vem. Depois vem o número dois. MC Divertida. Você deve estar falando aí no ouvidinho da Maria Clara, né, filha? Mostra as outras atividades que você fez, filhinha, para os seus bonecos e para os seus amiguinhos aí de casa. Eu fiz... Olha o que eu fiz. É o boto cor-de-rosa, né, filha? Eu fiz o A de Ana Victoria, que é... Ana Victoria. Pessoal, essa época aqui que a Aninha começou a fazer as atividades era folclore. E esse daqui, a Aninha colou papel, olha. É no Bumba, meu boi. E quem que é esse aqui, filha? O Saci Pererê. O Saci Pererê, que inclusive tem no sítio do Pica-Pau Amarelo, né, filha? Você sabe, JP, você assiste o sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu assisto. Eu gosto muito da Emília, a boneca Emília, da Narizinho, do Pedrinho, da Tina Stácia. Eu amo a história da dona... A dona Benta conta o quê, filha? Histórias? É. Vamos continuar aqui pra ver as atividades que você... O sabo, o sabo e o rabicó. O visconde de sabugosa, né? E o rabicó, o que é o rabicó? O rabicó é o rabicó. É o porquinho, né? Você conhece a Mercê Divertida? Eu amo o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eu amo mais nadar. E você, Valentina Pontes e Maria Clara? A irmã da JP? Eu também gosto muito. A Masha tá lá, só observando. Vamos ver a próxima atividade da Aninha. O José. Ah, dois gatinhos. É o José, né? É o José. E que número que é esse aqui? Fala pro... Número 2. Número 2. Então, por isso que temos dois gatinhos. E fala aqui pros amiguinhos, o que é isso daqui? E pros teus bonecos? É. É a bandeira? Do Brasil. Do Brasil, da nossa nação. E tem o número? Dois. Olha aqui. Que forma geométrica é essa, filha vermelha, que você pintou? Triângulo. Triângulo. E essas outras aqui, ó? Quadrado. Essa é quadrado. E essa? Não sei. Retângulo. E que cor que é que você colou ali o retângulo? Amarelo, né? E quem que tem roupa amarela aqui nessa turma de bonecos? Esse. Esse. É. E esse. O cabelo da Masha, a calça da Valentina Pontes e a roupinha da Maria. Olha aqui o cabelinho do licor. Olha mesmo. Olha aqui o desenho da roupinha, da blusinha da Valentina Pontes. Ela tem um coração aqui, ó. Vocês gostaram, galera? Vocês gostaram desse meu coraçãozinho? Olha que legal. Olha. Mãe, olha a próxima atividade que a Aninha fez no ano passado. Esse aqui é um avental que tem as figuras geométricas, né, filha? Quais são as figuras geométricas que tem nesse avental? É. E eu fiz comida de terra. Essa aqui é uma sopa de terra? É. Olha pra vocês verem, pessoal. Amiguinhos. A Aninha usou a criatividade. E ela colou aqui, ó, terrinha. Pôs cola e jogou terrinha. Nossa! Essas são comidas saudáveis, né, filha? É. Diz aí pros amiguinhos o que que tem aí nessa... É. Laranja, uva, é... Ela disse maçã. É melancia. Melancia. E feijão e arroz. Feijão e arroz. Ou feijão e arroz a gente come. E as roupas. E as roupas. Mas quem que pendurou essas roupas no varal? Eu. Você. Olha só. Vocês viram. Aninha. Você fez atividades muito legais. Olha. O JP falou que você... Que ele tá gostando demais de ver as atividades suas, filha. Agora... E esse aqui? Eu fiz uma pessoa e fiz uma árvore. E uma árvore. Você usou muito a tua criatividade ali nas cores, né, filha? Pintando a pessoa. E esse aqui é um pé de maçã. Acho que é macieira que diz. E tem várias maçãzinhas aqui. Vamos pro próximo. Vamos. Aninha. Parabéns. A MC Divertida te disse parabéns. Você gostou, MC Divertida? É muito legal. Criança precisa aprender. É uma super divertida. MC Divertida. Sério, Aninha? Que legal. Que isso. Uma árvore. Você viu, MC Divertida? Bem, explica aqui pros amiguinhos agora, filha, as regras de trânsito. Quando é... Olha aqui, fala pra eles. Quando é o sinal verde? Mamãe, volta comigo. Ó, o sinal verde é pra quê? Pra passar. E o sinal amarelo? E o sinal amarelo? Pra prestar atenção. Prestar atenção. E o sinal vermelho? Stop. Stop. Essas são as regras de trânsito. Amiguinhos, vocês que estão aprendendo as regras de trânsito, vocês viram que existem três sinais. O verde, que é pra quê mesmo, Aninha? O verde é pra quê? Não, fala pros amiguinhos direitinho. É. E o amarelo? É pra prestar atenção. E o vermelho? É pra... Stop. Vocês aprenderam, Maria Clara, JP, MC Divertida e Masha? Tchau.